Onde eu fiz um peão diferente, nele eu tava com corola Hoje na pista o motorzão é quente, a roça ele era 200 por hora A dama na garupa tá maluca, calma aí meu amor não se assusta Raspa a placa, não raspa a sua bunda, relaxa que cê tá com o mestre da fuga A noite tá xabiando na favela, cortando tudo becos e biela Na garupa chamada donzela, casa encalcada se ataca de inveja A posa dela tá no meu foguete, comigo ela só quer um macete Tá suave, eu já tô esperto baby, aproveita a primeira, não tem duas vezes Suave, eu já tô esperto baby, aproveita a primeira, não tem duas vezes No peão diferente, ontem eu tava de corola, hoje eu tô de rock Já viando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá xabiando na favela, tamo na luta, não tamo instinto No peão diferente, ontem eu tava de corola, hoje eu tô de rock Já viando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá xabiando na favela, tamo na luta, não tamo instinto Nós tá xabiando na favela, você cata na luta, não instinto Onde eu fiz um peão diferente, nele eu tava com corola, hoje na pista o motorzão é quente A roça acelera 200 por hora, a dama na garupa tá maluco, calma aí meu amor não se assusta Raspa a placa, não raspa sua bunda, relaxa que cê tá com o mestre da fuga Nós tá xabiando na favela, cortando tudo becos e viela Na garupa chamada donzela, casa encalcada se ataca de inveja A posa dela tá no meu foguete, comigo ela só quer um macete Tá suave, eu já tô esperto baby, aproveita a primeira Não tem duas vezes, suave, eu já tô esperto baby Aproveita a primeira, não tem duas vezes No pião diferente, ontem eu tava de corola, hoje eu tô de rock Xabiando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá xabi-mandraque de favela, tamo na luta, não tamo instinto No pião diferente, ontem eu tava de corola, hoje eu tô de rock Xabiando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá chave mandrake de favela, tamo na luta não tamo instinto Nós tá chave mandrake de favela, o CK tá na luta não instinto Então solta a parte da CK, não solta, não vou Diretamente, Estão de Lovefuck Ontem eu fiz um peão diferente, nele eu tava com corola Hoje na pista o motosão é quente, a roça acelera 200 por hora A dama na garupa tá maluca, calma aí meu amor, não se assusta Raspa a flaca, não raspa a sua bunda, relaxa que cê tá com o mestre da fuga Nós tá chaveando na favela, cortando tudo, becos e biela Na garupa chamada